Acordo tarde, vício básico de eu viver, musicalidade, funk, blues, jazz, rock e você Eu acordo tarde, vício básico de eu viver, musicalidade, funk, blues, jazz, rock e você Na janela do quarto, relaxando, atenção, pegando o ritmo com a mão Que o vento trouxe pra entrar, canção O tempo parte, o vício básico de eu compor, musicalidade, bolero, zamba, moza nova, amor O tempo parte, o vício básico de eu compor, musicalidade, bolero, zamba, moza nova E amor, pelo vasto mundo Não quero ver, tá dessa, gente? Sim, vencendo Com o avanço, sensação, que eu fiz com maior tesão Na janela do quarto, relaxando, atenção, pegando o ritmo com a mão Que o vento trouxe pra entrar, canção Acordo tarde, vício básico de eu viver, musicalidade, funk, blues, jazz, rock e você O tempo parte, o vício básico de eu compor, musicalidade, bolero, zamba, moza nova e amor O tempo parte, o vício básico de eu viver, musicalidade, bolero, zamba, moza nova e amor O tempo parte, o vício básico de eu viver, musicalidade, bolero, zamba, moza nova e amor